Vamos lá, mais informações. Infelizmente tem virado rotina o desrespeito com as regras de isolamento social nesse período de pandemia. Hoje, de madrugada, 17 pessoas foram detidas realizando uma festa clandestina no Jardim Eldorado, aqui em Cuiabá. Entre eles estava, aí, um tornozelado e um adolescente. Antônio Carlos Silva conta pra gente. Pouco antes das duas e meia da madrugada, policiais militares da equipe Rotan 90 patrulhavam no bairro Jardim Eldorado, em Cuiabá, quando flagraram na Rua 14 uma aglomeração de pessoas, o que está proibido por decretos estadual e municipal e por decisão judicial. No local, os PMs também encontraram um aparelho de som ligado com volume alto. Os PMs também identificaram que as pessoas estavam ingerindo bebidas alcoólicas. Entre elas, havia adolescentes. Os PMs encontraram também e aprenderam uma porção de maconha. Um dos adultos que estava no local era um homem que portava uma tornozeleira eletrônica, mas o aparelho estava desligado, descumprindo ordem judicial. No total, 17 pessoas, entre adultos e adolescentes, foram detidas pela polícia militar e trazidos aqui para a central de flagrantes para providências da Polícia Judiciária Civil. Com apoio técnico de Elton Júnior e imagens de Agnaldo Gomes, Antônio Carlos Silva para o Cadê Anelis.